Senhor Padre, eu tenho um neto de dois anos que não é batizado e eu sinto muita tristeza e quando ele era mais pequeno eu fiz o sinal da cruz na testa e disse Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha pergunta é, quando ele for batizado pelo sacerdote, eu tenho que dizer ao sacerdote que fiz este sinal da cruz sobre o menino? Então, não, é assim, fazer o sinal da cruz e dizer eu te batizo, não batiza, porque a água é essencial para o batismo. A água, para batizar validamente, é preciso água. Houve um momento na história da igreja em que fizeram uma pergunta ao Papa, às vezes não há água, numa altura de aperto, se era válido batizar com cerveja. É verdade, isto é verdade. É verdade, isto é verdade. E então a resposta que veio de Roma foi, não é válido. Não é válido, tem que ser água. Tem que ser água e tem que escorrer um bocadinho, porque o sinal, o sinal do sacramento, tem que ser, porque é que tem que ser com água? Porque ninguém se lava com cerveja. A não ser que esteja mal da cabeça, não é? Pronto, portanto, este significado natural da água, a água é o alimento purificador. E esta lavagem, a palavra batismo literalmente significa imersão, esta lavagem, no fundo, física, se nós quisermos, causa a lavagem espiritual. O bonito dos sacramentos é que são eficazes, são sinais eficazes da graça. Causam o que significam. É espetacular. Causam o que significam. E, portanto, se não significam aquilo, não podem causar outra coisa que não significam. Portanto, por isso é que o sinal sacramental é tão importante. E, portanto, o batismo tem que ser com água porque é uma lavagem espiritual. E a lavagem física, se nós quisermos, causa a lavagem da alma. Pronto, assim, resumido é assim. Agora, a boa notícia é, muitas pessoas não sabem, o batismo é necessário para a salvação. Jesus disse, quem acreditar e for batizado será salvo. Portanto, e por isso a igreja facilita ao máximo, facilita ao máximo o batismo. E diz que, em caso de perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar. Um não católico, um ateu, pode batizar validamente. Calma, vou explicar, vou explicar o resto. Mas isto para dizer, onde é que eu quero chegar? Eu quero mostrar que, como a igreja sabe que o batismo é necessário para a salvação, e, em caso de perigo de morte, queremos facilitar ao máximo. Coisa que acontecia, por exemplo, nos hospitais. Às vezes, eu por acaso tenho uma irmã que nasceu a seguir a mim, logo a seguir a mim, que morreu depois do parto. Vinha doente e ainda viveu cá fora um bocadinho, uns minutos, e o médico que fez o parto batizou-a, porque sabia que os meus pais queriam. Batizou-a ali no hospital, portanto, ela foi batizada. O médico podia nem ser católico. Para batizar validamente, o que é que é preciso? É preciso ter intenção de fazer, no batismo, aquilo que a igreja faz. Portanto, esta é a intenção mínima para ser válido. E depois, dizer a fórmula e usar a água. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se eu fizer isto, a pessoa fica batizada. Se eu não tiver a intenção de fazer o que a igreja faz, fica batizada? Não. É uma espécie de simulação. Eu faço um rito, mas sem a intenção de fazer o que a igreja faz. Pronto. Como se eu dissesse a fórmula da absolvição, sem intenção de absolver. Eu disse a fórmula, mas não tinha a intenção de absolver. Pronto. Portanto, isto para mostrar como a igreja facilita ao máximo. Agora, também é verdade que a igreja diz que não se deve batizar contra a vontade dos pais. Portanto, isto é o que dá muita confusão e muita dor em algumas famílias. Os avós queriam que os netos fossem batizados, e os pais, infelizmente, hoje acontece com alguma frequência, os pais não querem, ou pelo menos não querem já. Às vezes dizem, não, eu quero que ele cresça, que depois eu logo veja, se quero ser católico. Entrou um pouco esta moda. E há outros que é mesmo, não querem mesmo. Não, não quero. Não quero. Os padres são todos uns pedófilos, é aquelas histórias do costume. Pronto. E então a avó ou o avô ficam aflitos. O meu netinho não é batizado. E então, nesses casos, deve-se batizar às escondidas? Não. A igreja diz que deve-se respeitar as vontades dos pais. E depois, o que a avó pode fazer? Pode rezar muito pelos filhos e pelo neto, ou pelos netos, e tentar ir catequizando os netos e ajudando-os a conhecer Jesus. E a partir aí dos seis, sete anos, quando chega ao uso de razão, o neto dela pode pedir o batismo. Aí já não é preciso a vontade dos pais. Se ele tiver sete anos e for, ó seu padre, eu queria ser batizado. O padre vai dizer, então vais ser batizado, crismado, e vais fazer a primeira comunhão, no mesmo dia, tudo junto. A partir dos sete anos. É assim. Tem que fazer preparação, obviamente. Mas se a avó, no fundo, como eu dizia, se a avó aproveitou esses sete anos para... Aquilo pode nem ser assim tão longa como isso. Pronto. Tudo isto é possível. Às vezes há casos mistos. Há casos em que a mãe quer que ele faça o batismo e o pai não quer. E aí? Aí nem está muito no código, não é? Mas aí já seria mais possível... Porquê é que a ideia de não ir contra a vontade dos pais? Porque os pais são os educadores das crianças. E, portanto, a igreja não quer só que se receba o batismo, mas quer que as crianças sejam depois educadas na fé. E isso, sem a ajuda dos pais, é impossível. Ou é muito difícil. E, portanto, se um dos pais quiser, já há boas chances. Já dá. Já dá. E, então, às vezes eu tenho um caso desses, mas é raro. Mas, às vezes, lá aparece e tal. E eu digo sempre, neste caso, ou à mãe ou ao pai, olhe, mas fale com o seu marido, ou às vezes não é marido, não é? Mas fale com o pai da criança e informe-o. E diga-lhe, olha, eu gostava que ele fosse receber o batismo. Ou estou a tratar do batismo. Eu queria que tu soubesses, etc, etc, etc. Pronto. É importante fazer as coisas dentro do possível, o melhor, o mais corretas possível. O que dá mais dor de cabeça, de longe, de longe, de longe, de longe, hoje em dia, aos parcos, uma das coisas que dá mais dor de cabeça, não é tanto os pais, nem os padrinhos, nem os avós, é os padrinhos. Os padrinhos é uma dor de cabeça. Porquê? Eu vou falar disto, nem estar aqui nas perguntas, mas é útil. Porque na cabeça das pessoas, ser padrinho é uma coisa. E na igreja, o que a igreja entende pela missão do padrinho é outra. E então, isto dá um diálogo de surdos. Ninguém se entende. Ninguém se entende. Porque, ah, tem que ser a minha irmã, eu queria que a minha irmã fosse a madrinha e tal. Então, mas a sua irmã vai à missa. Não, a sua irmã está casada. Não, está junta. Não, a sua irmã é católica. Não, é mestre de rei que vai para a ioga. Então, mas é que ela é que tem que ser a madrinha. Prontos. E ela já pagou o vestido. Ela já pagou. O padrinho não tem que pagar nada. E a madrinha não tem que pagar nada. A missão do padrinho e da madrinha é ajudar os pais a transmitir a fé. Porquê é que existe? Então, se há pais, porquê é que podia não haver? Porque os pais nós não escolhemos, como todos sabem, não é? São os que são. E às vezes os pais deixam, digamos assim, a desejar. Quer dizer, não são os melhores cristãos da paróquia. Às vezes são, graças a Deus. Esses não precisavam de padrinhos? Não. É supérfluo nesses casos. Mas, em muitos casos, às vezes os pais não são cristãos exemplares. E, portanto, a lógica da igreja é, é bom haver alguém próximo dos pais que esteja atento a ajudar os pais para que esta criança que recebe este dom do batismo, esta semente, cresça na fé. Que conheça Jesus e ame Jesus, dito de uma maneira simples. Esta criança conheça Jesus e ame Jesus. Portanto, essa é que é a grande missão dos padrinhos. Só que, na mentalidade, na nossa cultura, a função dos padrinhos é pagar o vestido, dar sei lá o quê. Quer dizer, já é tudo menos isto. E, portanto, normalmente dá dores de cabeça aos parcos. Eu tenho as guerras maiores que tenho é por causa disto. É triste, mas é o que é. E, por mais que os padres expliquem, as pessoas até percebem, mas não querem. As pessoas percebem o que é que o padre quer dizer, mas não querem aceitar. Não, tem que ser a minha irmã. Então, e se não for a sua irmã? Se não for a minha irmã, eu vou para outra paróquia. Pronto, vai para outra paróquia. Porque o padre ao lado faz o que vale tudo. Portanto, isto é o que eu tenho bastante ao longo das minhas semanas. Mas, pronto, é o estado da nação. No fim, no fim, no fim, é que há tantas... O que é que acontece? Há muita gente que não vem muito à igreja, mas quando vem, exige muita coisa porque não percebe nada de Deus, nem da fé. E tem comportamentos que têm pouco a ver com Jesus. E, pronto, e nós temos que ter paciência, porque, por um lado, ainda vêm, não é? Portanto, temos que tentar aproveitar aquela ocasião para deitar a isca. Mas, ao mesmo tempo, o problema é que há tantas... É, como eu dizia, um diálogo de surdos. Quer dizer, eles estão noutra. Eles querem é festa, por exemplo, casamentos. Querem é fotografias e arroz. E eu já estive numa igreja cheia de gente, como nós estamos aqui. E, quando chegou o Pai Nosso, na missa tudo calado, ninguém sabia responder. E, quando chegou o Pai Nosso, o Padre rezou sozinho. O Padre rezou sozinho, o Pai Nosso, com uma igreja cheia. Mais gente do que aqui, se calhar. E eu tinha para aí 20 anos, portanto, já foi há muitos anos. E eu fiquei ali apenas... Eu era acólito. Eu era o acólito, eu fiquei ali e eu disse... Aí, não é? Onde é que já chegámos? Portanto, se não sabem o Pai Nosso, como é que hão de saber qual é a função do padrinho? E da madrinha, não é? Pronto.